Gente, vamos falando de vandalismo agora? Olha só, em menos de uma semana, a pracinha do Jardim Alvorada, que fica bem em frente à sede da Polícia Federal aqui de Três Lagoas, foi alvo de vandalismo. Em menos de duas semanas, as luminárias da Praça do Alvorada foram danificadas e os fios elétricos foram furtados da rede subterrânea. Esta é a segunda vez que o local é alvo de vândalo. Na semana passada, as equipes do Ceintra registraram furto de aproximadamente 450 metros de cabos. Prejuízo aos cofres públicos e quem paga é o cidadão. E a Praça do Alvorada está bem localizada entre a Avenida Ranufo Marques Leal, Avenida Capitão Olinto Mancini, e no seu entorno existem bancos, postos de combustíveis e até mesmo a Polícia Federal. Mas tudo isso não inibiu a ação de vândalos. Outro problema explícito são os andarilhos e usuários de drogas que perambulam no local. Trazendo insegurança para o local e frequentar a praça à noite é perigoso. E durante a noite, o senhor teria coragem? Eu não vi a noite, só em dia. Principalmente para as mulheres que evitam transitar no local após o sol se pôr. Beatriz, durante o dia todo mundo passa tranquilo, mas e durante a noite? É perigoso? Ah, eu não sei, porque como sou nova, né, igual eu disse, nunca passei pela primeira vez. Já vim caminhar, mas foi no comecinho da noite, né? Mas à noite nunca passei não, tem um pouquinho de cisma. Eu acho que deveria ter um vigia aqui para tomar conta da praça. Antigamente tinha, né, mas aí tiraram. Eu não sei porquê. Mas deveria, porque esses dias eu passei e estava escuro. Incluso eu não passei por aqui, eu dei a volta. Aí, como eu estava iluminada, eu estava passando por aqui de novo, mas eu não sabia que de novo arrancaram a fiação. Escuro de novo. Então, vamos lá.